Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, o Emmanuel e o Daddy Vamos fazer mais um experimento científico Isso, dessa vez vamos fazer uma chuva colorida Nós vamos precisar de uma jarra de água Creme de barbear E corantes E corantes Agora vamos colocar Isso é um experimento de science Isso é um experimento científico Não, isso é o color green, smoke, yellow e purple Está chovendo E olha aqui, um experimento de chuva colorida Música Quem vai ajudar? Quem vai ajudar? Davi Wow, it's beautiful Yeah Daddy, it's not drinking Yeah Yeah We have to mix it all Hey Davi Hey Davi We have to mix it all Yeah Yeah You Bye 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 Obrigado.